Saudações de paz, paz do Senhor Jesus, muito bom dia para você que está chegando agora no nosso canal para mais uma oração da manhã. É muito bom nos encontrarmos aqui todas as manhãs neste mesmo horário para juntos buscarmos a presença de Deus e também para refletirmos ou meditarmos na palavra do Senhor. A leitura para a nossa meditação de hoje está nos Salmos de número 20, versículos 1 ao 4, que diz assim o texto sagrado. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envite socorro desde o seu santuário e te sustenta desde o seu, ou te sustenha desde o seu. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Mais um Salmo de autoria davídica foi o rei Davi quem escreve estes Salmos. Nada mais é do que um poema ou uma canção. É interessante que algumas Bíblias tratam este Salmos tratam este Salmos com o título oração pela vitória. É alguém rogando a Deus por outrem. É como se fosse uma oração intercessória. A oração intercessória é muito importante no contexto cristão. No nosso contexto onde as pessoas nos têm como o título mais atualizado, evangélicos. Mas para nós os cristãos protestantes, que vivemos a base na palavra de Deus como princípio e regra de fé e prática, nós entendemos que a oração intercessória é muito importante. E o que há de perceber neste texto é de que Davi está falando a alguém como se estivesse liberando uma palavra de benção. Neste contexto, o povo de Israel, existia três figuras importantes para a nação. Primeiro, era o sacerdote ou sumo sacerdote. Segundo, o profeta. E depois surgiu o rei. E todas estas três pessoas tinham, de forma legal, o poder e a autoridade de proferir palavras de bênçãos. Davi está falando com alguém dizendo, o Senhor te ouça no dia da angústia. E aqui está o primeiro aprendizado. O que fazer no dia da angústia? No dia da angústia, nós precisamos orar ao Senhor. Precisamos invocar o Seu nome. A Bíblia diz, no livro de Salmos, número 18, versículo 6, a seguinte expressão. Na minha angústia invoquei ou clamei ao Senhor e Ele me ouviu. A Bíblia diz, em Salmos 46, versículo 1, que Deus é refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Então, tenhamos esta certeza. Nos momentos angustiantes da vida, temos a quem recorrer. Precisamos nos voltar para Deus. No mesmo versículo 1, nós encontramos um outro princípio. Quando o salmista diz, o nome do Deus de Jacó te proteja. Será que o nome de alguém pode proteger alguém? No contexto das Sagradas Escrituras, em alguns textos, melhor dizendo, quando estudamos o seu contexto, entendemos que o nome de Deus é muito importante. Isto é tão sério que um dos mandamentos que Deus deu para Moisés entregar ao povo foi este, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em mão. E é importante salientar que para os judeus, ainda nos dias de hoje, eles levam este texto muito a sério, ao ponto de não ficar falando o nome de Deus por qualquer razão, porque eles entendem que o Deus que é santo também deve ser preservado o seu nome que é santo. Aleluia! Com esta palavra nós entendemos que o nome do nosso Deus, o Deus da Bíblia, de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas Pai também, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é poderoso. Por isso que Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias em 1 Samuel capítulo 17, ele não foi com espada, não foi com lance, não foi com flecha, nem com escudo, nem com armadura. Mas ele disse, eu vou contra ti, Golias, em nome do Senhor e dos exércitos. Mas hoje vivemos um novo contexto, estamos no tempo da graça, estamos no período do Novo Testamento, Jesus nasceu e o nome de Jesus é poderoso. Só o seu nome revela o seu propósito em ter vindo na terra, quando Gabriel vai falar com José e Maria a respeito do nome do menino que nasceria de uma forma sobrenatural. Ele diz, o seu nome será Jesus, porque este salvará o seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus é poderoso. Deus, versículo de número 2, envite socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião, Deus pode nos dar socorro ou socorrer-nos nos momentos mais difíceis da vida. E é interessante que ele diz, envite socorro do teu santuário. Salmos de número 121, versículo 1. Primeiro, eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Há socorro de Deus para as nossas vidas. Há sustentação de Deus para as nossas vidas. Versículo 3. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Ou seja, o salmista está dizendo, olha, que Deus não se esqueça de nada daquilo que o Senhor, que você já ofereceu para Ele. E é importante também salientar. Os textos sagrados revelam que Deus tem um memorial diante Dele. Deus não se esquece dos céus. Deus não se esquece da promessa. Deus não vai deixar a sua palavra cair por terra. Deus vai se lembrar de você. Versículo 4 eu encerro. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Deus concede desejos do coração. Mas a Bíblia diz que Deus não corresponde a qualquer desejo. Primeiro, é necessário deleitarmos no Senhor. Salmos 37, 4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Agora é interessante que o mesmo salmista que diz que Deus pode conceder o que deseja o coração é o Deus. Que também cumpre os planos dEle nas nossas vidas. E o plano de Deus sempre será maior e melhor do que os meus planos. O meu desejo pode ser bom, mas os planos de Deus são melhores do que os meus planos. Isaías 55, versículo número 8. Os pensamentos do Senhor são maiores que os meus pensamentos. E os seus caminhos mais elevados do que os nossos caminhos. Fique com esta palavra no teu coração e lembre-se, Deus é o Deus que nos garante vitória em nome de Jesus. Oremos ao Senhor, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Na tua presença nos colocamos neste momento. Diante do teu altar, mais uma manhã de oração, de comunhão, de reflexão na sua palavra. Que possamos viver esta verdade, entendendo que tu és um Deus que socorre, que tu és um Deus que sustenta. Que tu és um Deus capaz de nos ouvir no dia da nossa angústia. Senhor, pedimos a ti que nós não venhamos deixar de confiar na sua boa memória. O Senhor não se esquece dos teus. O Senhor não se esquece dos teus propósitos nas nossas vidas. E o Senhor conhece os desejos do nosso coração. Tudo aquilo que não provém do Senhor dentro de nós. Que temos estabelecido como um projeto para a nossa vida. Que não está de acordo com os teus planos. Tira de dentro do nosso coração. Mas que permaneça, prevaleça a sua vontade. O seu plano, porque o teu plano é perfeito. É maior e melhor do que os nossos planos. Em nome e para a glória de teu Filho Jesus. Oramos com base nesta palavra. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe o seu dia, a sua família. E que esta quarta-feira seja um divisor de águas na sua saúde, no seu relacionamento conjugal, na sua vida espiritual e no seu ministério. O meu desejo é que Deus lhe conceda toda sorte de bênção em nome de Jesus. Vamos ficando por aqui. Deixe seu joinha neste vídeo. Deixe um comentário que é muito importante para nós. Compartilhe este vídeo também. E se ainda não é inscrito, faça sua inscrição agora mesmo. Pois isso vai nos ajudar a abençoar mais vidas em nome de Jesus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. E aí 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 E aí